Música Charlie Hebdo publicou uma capa representando um muçulmano numa cadeira de rodas empurrado por um judeu ortodoxo com chapéu com o título Intocáveis 2, numa alusão ao filme. Esta publicação surge depois da difusão na internet de extratos do filme A Inocência dos Muçulmanos, realizado nos Estados Unidos e que descreve o Islão como um cancro. O filme desencadeou manifestações contra os Estados Unidos um pouco por todo o mundo. Com receio de represálias, Paris ordenou o encerramento de embaixadas, consulados e escolas em 20 países muçulmanos. A publicação já mereceu críticas do governo francês, com o primeiro-ministro Jean-Marc Ayra a apelar a responsabilidade e a dizer que desaprova quaisquer excessos. O diretor da revista diz que as caricaturas não são mais provocadoras do que os conteúdos habituais da publicação e defende que está em causa a liberdade de expressão. Paris destacou vários elementos da polícia de choque para protegerem a sede do jornal e proibiu a realização de uma manifestação prevista para sábado nas ruas da capital francesa.